Oi pessoal, a receita de hoje é para você que está sofrendo com dores de barriga, você que está com cólicas intestinais, você que está sofrendo com a síndrome do intestino irritável, com a doença de Crohn, colite, presta atenção, você não pode ficar sem essa receita. Olá, eu sou o Felipe e tenho uma receita especial para problemas intestinais, para colite, que é a inflamação do cólon, intestino grosso, ou se você está com dor de barriga, diarreia, tudo isso é resultado da disbiose. O que é a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio da nossa microbiota, flora bacteriana, antigamente chamada de flora intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Quando há um desequilíbrio, aí nós temos quadros como esse de uma diarreia por conta de uma infecção. Geralmente, 85% delas são nossas amigas, 15% são inimigas. São cerca de 30 mil tipos de bactérias que são amigas. E algumas são identificadas cerca de 200 tipos, não falando em quantidade, a proporção que eu citei, que são as nossas inimigas. Então nós precisamos manter esse equilíbrio. E pode acontecer de haver um desarranjo intestinal, por isso vem essa expressão. Então nós precisamos restabelecer o equilíbrio que há eusbiose. Tem pessoas que já têm uma tendência a um quadro inflamatório, como a síndrome de Crohn, como a síndrome do intestino irritável, uma questão fisiológica, uma sensibilidade a alguns alimentos. Precisa estar alerta, muito alerta, principalmente com o consumo de leite e derivado, é isso mesmo. Leitinho, queijinho, se você é mineiro, você tem que prestar atenção nisso, hein? Leite, queijo, manteiga, requeijão, catupiry, tudo que foi feito com leite de vaca, preste atenção, inflama o seu intestino, se você tem algum desses problemas. E aliás, né gente, o leite foi feito para o bezerro. O ser humano é o único animal que mama depois de grande, e ainda o leite que não é da mãe dele, né? Então vamos combinar. Olha só, a receita de hoje é com a cenoura. Nós vamos fazer aqui uma sopa de cenoura, um purê de cenoura. E essa dica eu quero responder aqui especialmente para a Márcia Silva, que pediu uma dica para a doença de Crohn, a Maria Helena, a Olindéia Brasil também, que sofre com síndrome do intestino irritável, a Juliane Soares também tem o intestino solto e a Erliceli, Erliceli, que sofre com gastrite, síndrome do intestino irritável. Então, respondendo aí a todas essas pessoas aí que têm acompanhado o nosso canal, agradecemos aí o carinho e a participação. Então, como você vai fazer essa receita? Você vai cozinhar em uma panela, em 250 ml de água, meio quilo de cenoura. Você pica ela e cozinha. Aqui eu já tenho ela cozida, ok? E aí nós vamos bater no liquidificador. Vamos fazer uma sopa de cenoura. E aí você acrescenta uma quantidade de água que chegue a um litro no total, ok? Aqui nós já colocamos também. E você vai adicionar meia colher de sopa de sal. De preferência, o sal marinho, como nós estamos utilizando aqui, ou o sal rosa do Himalaia, tá? Bate bem no liquidificador. E aí nós vamos pegar aqui um prato, né? Só para colocar a sua sopa. É muito simples, gente. Cenoura cozida. O segredo aqui está na proporção, na forma de preparo, né? Então você vai utilizar essa sopa. Ficou muito bonita, rica em carotenoides, para recuperar a sua microbiota. Então você vai tomar um pouco dessa sopa de meia em meia hora. Geralmente, quem está com diarreia, já no primeiro dia, já vê resultado, já se sente muito bem. Para quadros mais crônicos, como Crohn, síndrome do intestino irritável, aí você pode substituir uma ou duas refeições nos períodos das crises, ok? Vamos provar essa sopa de cenoura, hein? Será que fica gostoso? Cenoura é sempre bom. Hum, muito bom. Fica excelente. Caldo de cenoura, caldo... Esse não é caldo verde, né? Caldo laranja. Uma delícia. Tá ok, pessoal? Então está aí mais uma dica para você viver mais e melhor. Cuidar da sua saúde a partir do seu intestino. E olha só, os chineses já diziam, hein? A saúde começa nos intestinos. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nas redes sociais. Você pode baixar, postar no WhatsApp, compartilhar com quem você quiser. Compartilhe o link. Vamos compartilhar coisas boas. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber os novos vídeos. Até a próxima com mais um vídeo para você viver mais e melhor. E aí E aí E aí